Acompanhado por secretários, deputados e demais autoridades, o governador Wellington Dias inaugurou o polo da Universidade Aberta do Brasil, professor Possidônio Queiroz, na cidade de Oeiras. Desde 2009, a UAB funcionava nas dependências do campo da UESP e agora terá um espaço próprio. O polo oferece cursos de graduação e especialização. Nós queremos trabalhar numa perspectiva do Piauí alcançar uma condição inédita no Brasil, que é de ter o ciclo completo da educação em cada município. Esse é um compromisso para que até 2018, o esforço é para ver se a gente alcança essa meta até 2017, garantir que se tenha ali a creche, o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o pronatec, o ensino técnico, poder ter ensino superior presencial aqui em Oeiras, tem ensino presencial com a Universidade Estadual, com o Instituto Federal, tem um polo da Universidade Aberta e a partir desse polo a gente poder atender também com o que eu chamo de núcleo de ensino superior e de especialização em cidades aqui da região. O prédio de apoio presencial da UAB conta com salas de aula amplas e climatizadas, laboratórios, sala de informática com vários computadores. São ofertadas cerca de 50 vagas por curso. De acordo com a coordenadora do polo, com a nova ampliação, o local possui mais estrutura para atender a demanda de novos alunos. É um grande avanço para nós porque a gente utilizava os espaços compartilhados com a Universidade Estadual aqui do Campos de Oeiras e a gente já tinha um número muito grande de turmas e a gente, além do espaço da UESP, a gente também utilizava os espaços de outras escolas do Estado, porque a gente sempre, a Universidade Aberta, a gente sempre trabalha com parcerias. E agora a gente recebendo, ganhando agora esse espaço nesse momento, então vai melhorar muito, porque tanto na parte administrativa, como nós temos já nosso espaço já próprio, como também espaço para acontecer os encontros presenciais. O governador e toda a sua comitiva visitaram cada espaço do novo polo. O Eliton Dias ainda anunciou que outros municípios da região serão contemplados com o polo de apoio presencial do programa Universidade Aberta ainda neste semestre. A meta é ampliar cada vez mais. Cajazeira, Colônia Santa Rosa, ou seja, garantir também as condições dessa presença. Para quê? Para que a gente tenha pessoas podendo estudar perto de onde mora, podendo, enfim, ao se formar, ter um elo, ter uma liga com o nível local, melhorar a capacidade, a qualificação no nível local. Eu acho que é isso que contribui para o desenvolvimento. Para o reitor da UESP, Nouga Cardoso, a universidade necessita desta ampliação que contribui para o desenvolvimento da educação no Estado. É uma parceria que tem sido importante para nós, porque toda a instrumental dos cursos do ensino à distância são utilizados pelos alunos do curso regular, como também a instrumental dos cursos regular também são utilizados pelos alunos do ensino à distância. Então, se somam, né? São bibliotecas, são contatos didáticos, pedagógicos entre professores e entre alunos que enriquecem muito esse ambiente de formação que a Universidade Estadual do Piauí, e parceira que é da Universidade Aberta, tem levado em termos de oportunidade de formação de muitos piauienses. A secretária de Educação e Cultura, Regiane Dias, destacou o compromisso de tornar a cidade de Oeiras um polo educacional e expandir o ensino para o interior. O governo do Estado, em parceria com o Ministério da Educação, está investindo aqui cerca de quase um milhão, entre equipamentos, estrutura física, mobiliário, aqui e pessoal, aqui do polo de Oeiras. Então, fico muito feliz porque são vários cursos ofertados, ensino superior sendo interiorizado, sendo, portanto, descentralizado, nessa parceria importantíssima com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual e também com o IFPE. Queremos concluir todos os polos, só está faltando três dos polos que foram credenciados pelo MEC para o Estado do Piauí, que já estão prontos também para serem inaugurados. Então, é uma alegria, uma satisfação muito grande, porque os nossos alunos vão ter uma estrutura mais adequada, vão ter um, vamos dizer assim, um equipamento realmente necessário para que possamos ter uma qualidade muito grande na oferta do ensino superior, não só aqui para Oeiras, mas que também contempla várias cidades aqui da macro região. A solenidade no auditório da UESP de Oeiras também marcou a inauguração do sistema de abastecimento de água e módulo sanitário domiciliar e a entrega das chaves de dois tratores agrícolas para o município. Prioridade é a infraestrutura, educação, cuidar do social, recursos hídricos, especialmente essa área de abastecimento de água, energia, há um conjunto de obras nessa área de energia e saúde, ou seja, nós queremos trabalhar as condições de acelerar obras e equipamentos de saúde em picos e região.